E a gente já começa ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem informações de um caso apontado pela polícia como cárcere privado e tortura. Isso lá no Rio Novo. O Neto tá com a gente aqui ao vivo. Neto, uma jovem, é isso? Estava em cárcere privado? Boa noite. Oi, Edson. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá junto com a gente aqui no Cidade Alerta Lagoas. Mas, segundo a polícia, era exatamente isso que aconteceu, que você acabou de falar hoje aqui agora na abertura do Cidade. Esse caso aconteceu ontem no Rio Novo e até agora há pouco estava tendo operação da Oplit lá no mesmo local, nesse bairro de Maceió, por conta dos desdobramentos de tudo que aconteceu. O caso chegou até a Oplit aqui no Marco dos Corais, depois que um vídeo começou a ser divulgado nas redes sociais, justamente de uma pessoa que gravava esses momentos de tortura. As imagens eram claras. Mostrava uma mulher cortando o cabelo de uma jovem de 20 anos, enquanto a suposta amiga dela gravava esse vídeo. A vítima disse que ficou em cárcere privado, que foi mantida refém, entre aspas, pelas duas mulheres e o caso só chegou à polícia depois que o vídeo, circulando pelos aplicativos de redes sociais, acabou chegando até o pai da vítima, que procurou a Oplit e hoje eu consegui entrevistar a vítima, que com muito medo e ainda abalada psicologicamente, gravou um áudio junto comigo. Vamos acompanhar. Era uma suposta amiga que fingiu ser minha amiga, que me pediu ajuda, uma que estava com o fêmio quebrado, que fez a suposta arrumadinha. Quando eu cheguei lá, me botaram para dentro de casa e cortaram meu cabelo e minha sobrancelha. E onde vocês moravam? Rio Novo. Essa casa era uma casa onde vocês amigas dividiam a casa? Era um aluguel. Há quanto tempo você já era amiga delas? Eu conheço uma há um bom tempo, mas a que cortou meu cabelo eu conheci há pouco tempo. E qual foi a justificativa delas de terem feito isso? Que com ciúme do namorado. E você tinha algum tipo de contato com o namorado dela? Não, nenhum. Elas chegaram a pegar alguma conversa? Nada, nada, nada. Nem conversa, nem nada. E essa suspeita, na sua visão, surgiu de onde? Ciúme. Onde você estava e o que você estava fazendo quando você foi surpreendida por ela? Eu tinha chegado. Assim que eu cheguei, entrei para dentro de casa. Quando eu entrei para dentro de casa, fecharam a porta e fizeram. Cortaram meu cabelo e rasparam minha sobrancelha. E quem gravou aquele vídeo? Foi a outra que estava com ela. Como foi que você conseguiu pedir a ajuda da polícia? Não, estavam me procurando já, porque elas mesmas não divulgaram o vídeo. Aí tinha uma pessoa, passou para outra e chegou até a polícia. Aí a polícia estava me procurando no local onde eu estava. E você está grávida, né? Grávida, tenho uma filha de um ano e nove meses. E morro de medo de acontecer alguma coisa comigo e com ela, né? Porque se elas fez isso, é capaz de fazer outra coisa pior. De posse das imagens, a polícia conseguiu chegar até as duas mulheres que estavam em duas casas no bairro do Rio Novo, lá nas proximidades do cemitério Divina Pastora. As mulheres foram presas ontem e foram soltas hoje, depois de uma audiência de custódia. Mesmo assim, a vítima relatou à polícia civil que continuava sendo ameaçada. Agora há pouco, a Alplit voltou ao local e nós acompanhamos, inclusive, encontramos com as duas principais suspeitas, porque a vítima diz que o celular dela e outros pertences não foram entregues. Vamos acompanhar o momento em que eu encontrei as duas mulheres. Por quê? O que foi que aconteceu? Ela disse que estava com muito medo e a polícia teve que vir, porque ninguém deixava ela entrar. Ela disse que estava muito nervosa, abalada, que nem pensava. E que ela teria sido vítima de uma armação. Eu fui apoiar na minha casa, não foi armação nenhuma, não. A gente chegou nesse instante, ó aqui, ó, o varal, ó. Acabamos de chegar nesse instante. Nesse instante acabou de chegar. Vocês todas são amigas dela, é? Amiga não, não sou amiga dela, não. Ela veio com ela, mas foi comigo não, né, minha amiga. Ela veio de onde? Veio com ela. Aí ela disse que vocês todas seriam amigas e dividiam o aluguel. Não, amiga minha, não, que ela nunca dividiu o meu aluguel. Não, ela não estava dividindo o aluguel nenhum, não. Eu paguei o meu aluguel sozinha, que eu pago só. E ela disse que nem conhecia muita gente que vocês conhecem. Mentira, a gente não conhece quase ninguém daqui, porque eu sou quase nova, só com conhecimento. É o dono da casa só. Mas e agora não tem mais nada dela em casa? Aqui na minha casa tem, eu não tenho a casa dela. E ela vai conseguir pegar tranquilamente, então? Hoje pode pegar o ventilador dela. O que for dela, ela pode levar, precisa de ninguém. Tá bem. Os policiais foram em duas casas. Essa casa que eu encontrei, onde as amigas estavam juntas, e tem uma outra, onde a vítima morava com a mulher que gravou o vídeo. Lá os policiais conseguiram fazer, junto com a vítima, o recolhimento dos pertences da vítima, mas o celular ainda não foi encontrado. Eu estou aqui ao lado do Antônio de Pado, que é coordenador da Oplit, que estava coordenando também a operação. Antônio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. O que foi realizado pela polícia hoje, qual a atual situação da vítima? Isso. Hoje nós, apurando, conseguimos dar esse apoio a ela, porque como ela saiu ontem nas pressas de lá, do local que ela estava, digamos, um cativeiro, então como ela saiu às pressas de lá, deixou todos os pertences. Tanto dela, quanto da filha dela. E além dos materiais que ela utilizava, estava utilizando lá no dia a dia, uma vez que ela estava morando lá com essa amiga dela. Então, hoje nós prestamos esse apoio à família e a ela. Fomos lá com as duas aqui, vocês puderam acompanhar aí essa situação, e conseguimos trazer tudo que lá estava ainda dela, uma vez que ela estava com muito medo de retornar, ela está muito abalada psicologicamente ainda. Então, a gente conseguiu aí dar esse apoio, pelo menos material, para tentar recuperar o máximo possível das coisas dela. Antônio, outro ponto que chama a atenção é que as cenas foram, acontecem diante de uma criança de um ano e quatro meses, que no vídeo ela vê os pedaços do cabelo caindo da mãe. Isso. Inclusive, hoje, ela estava comentando que a filha dela, como ela está com a touca, usando uma touca no cabelo, ela contou que a filha dela estava tentando tirar a touca para que ela era acostumada com o cabelo da mãe. Aí ela ficou emocionada lá, mas aí é um fato que acontece. Não era para acontecer, mas acontece. E para a gente é estarrecedor saber essa maldade do ser humano que faz com o outro. Então, ela narrou que ela foi pegada de surpresa ontem, na data de ontem. Tentaram, elas armaram para ela, fizeram a emboscada para ela. Uma das amigas está com a perna fraturada lá, está com o fêmur quebrado. Então, ela havia dito que tinha sido feita uma cirurgia e que ela podia retornar, que ela tinha vindo visitar a mãe dela, na data de ontem, e ela pediu que ela retornasse ontem porque ela já havia feito a cirurgia, para ela ajudar ela dentro da casa. Então, ela retornou. Quando chegou lá, ela já viu que a perna dela não tinha sido feita nenhuma cirurgia e a amiga já foi logo, fechou a porta, botou ela sentada na cadeira, nessa cadeira que foi divulgada essa imagem, e começou a praticar essas torturas na frente da filha dela de um ano e nove meses, lembrando que ela também está grávida de quatro meses. Então, aí é só o nível de maldade dela, é só aumento. Muito obrigado pelas informações. Edson, eu volto para você.